E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira e estou aqui pra mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida e o que você pode estar fazendo pra de fato melhorar o seu dia a dia, melhorar a sua saúde, a sua qualidade de vida realmente transformar a sua saúde da água pro vinho com dicas simples do dia a dia com hacks, com enfim, conceitos práticos que você pode aplicar e realmente melhorar a sua qualidade de vida, ganhar mais autonomia física, mental na verdade ganhar não, porque não existe almoço grátis, na verdade conquistar e realmente poder aproveitar a vida do melhor que ela tem pra oferecer nessa vida maravilhosa e abençoada que nós temos enfim, no vídeo de hoje eu estarei comentando sobre a coenzima Q10 eu já fiz alguns vídeos específicos sobre ela, comentei sobre ela no vídeo sobre a solução de Sinatra, que é um cardiologista renomado que desenvolveu um composto de 4 nutrientes, sendo um dos quais é a coenzima Q10 e que essa associação, ele através dessa associação de suplementos nas doses ideais e tudo mais, ele já retirou milhares de pessoas das filas de transplante do coração e melhorou a qualidade de vida de forma geral de todas elas, isso porque a coenzima Q10 é fundamental para a saúde cardíaca, para a parte metabólica da saúde cardíaca tanto é que é chamada dentro deste conceito de cardiologia metabólica e ela contribui para diversos aspectos aliás, a coenzima Q10 é fundamental para a disposição no nosso dia a dia para a vitalidade, entre tantos outros benefícios que eu estarei citando aqui no decorrer do vídeo mas para você ter noção, o coração é o órgão do nosso corpo junto com o cérebro que mais tem células com receptores de coenzima Q10, enfim ou seja, isso mostra o quanto ela é essencial para esses órgãos e que claro, na sua ausência, na sua deficiência várias pessoas sofrem doença cardíaca por causa da deficiência desse nutriente isso porque ele é um nutriente que tem alguns alimentos específicos sendo uma das fontes mais ricas o coração de galinha como dito, em qualquer animal o coração é um dos órgãos que mais tem a presença de coenzima Q10 e ela é um nutriente que o nosso próprio corpo consegue fabricar, sintetizar, produzir através de alguns aminoácidos e de alguns outros nutrientes associados e acontece que a partir dos 30 anos essa produção começa a declinar, começa a cair cada vez mais indo de mal a pior ou seja, isso é um dos motivos que se explica também porque a quantidade de doenças cardiovasculares é cada vez maior quanto mais idade a pessoa tem óbvio que esse não é o único fator, tem N variedades mas já há estudos mostrando esse quesito também enfim, a deficiência de coenzima Q10 ela vai propiciar um maior risco aumentado para a pessoa que tiver essa deficiência de doenças cardiovasculares de doenças metabólicas como diabetes pressão alta, gordura no fígado, entre outras vai propiciar também memória fraca memória, a pessoa que tem esquecimento direto aliás, um dos problemas de saúde decorrentes da deficiência de coenzima Q10 é o Alzheimer pessoas com Alzheimer que suplementam a coenzima Q10 tem um estágio menos avançado da doença além de, enfim, de forma geral, ter uma qualidade de vida melhor como dito, ela é fundamental para a geração de energia no nosso corpo nas mitocôndrias e isso vai propiciar que nós tenhamos mais vitalidade mais disposição no dia a dia combatendo a fadiga crônica o cansaço, a indisposição enfim ela realmente melhora o nosso metabolismo de forma geral como um todo em vários benefícios melhora a sensibilidade à insulina e tudo mais e como dito, a produção dela vai caindo cada vez mais e sem a coenzima Q10 de forma suficiente no nosso organismo isso vai fazer com que os alimentos, o oxigênio eles não sejam metabolizados da forma mais eficiente ou seja, mesmo que nós respiramos e esse oxigênio vai para a corrente sanguínea mesmo que nós comemos a metabolização deles vai ficar um pouco degradada um pouco prejudicada e nós não conseguiremos aproveitar da melhor maneira possível aquela quantidade de oxigênio que inspiramos aquela quantidade de alimentos que comemos para ser transformados em energia para o nosso corpo ou seja, no médio e longo prazo isso vai prejudicando facilitando para nós primeiramente ganhar gordura engordar sem contar também que vai propiciar de células terem menos oxigênio menos nutrientes no longo prazo o que é a função delas vai ficando cada vez mais prejudicada o que explica em algum grau também porque as doenças aumentam cada vez mais claramente não é só por deficiência de coenzima Q10 mas é um dos fatores aí que junta um aqui, junta um ali pega outro aqui, pega outro ali e aí vai virando uma bola de neve cada vez maior as pessoas com estilo de vida cada vez mais prejudicial e realmente vai tendo esses problemas de saúde cada vez aumentando a cada ano que passa e que em partes seriam reduzidos aí com a suplementação e a ingestão adequada para você ter noção, ela também tem ação antioxidante anti-envelhecimento teve um estudo um estudo de cosméticos da Eslovenia que mostrou que as pessoas que suplementavam coenzima Q10 elas tinham sinais da pele de envelhecimento muito reduzidos comparados com asquelas que tinham deficiência níveis menores de coenzima Q10 no seu organismo foram medidas aí questão de hidratação da espessura da pele da oleosidade aparência de rugas enfim, todos esses quesitos melhoram no corpo eu estou olhando aqui para lembrar os detalhes eu sei assim que por exemplo coenzima Q10 ajuda na hidratação da pele ajuda em anti-envelhecimento ajuda na prevenção da doença cardiovascular de diabetes mas assim eu não tenho sobre os estudos sobre esses dados mais específicos tudo decorado de todos os nutrientes então por isso que eu estou olhando aqui mas enfim ela também é essencial para a reconstrução celular para a geração de energia nas mitocôndrias conforme dito é um dos nutrientes mais fundamentais que serve de alimento para as mitocôndrias e as mitocôndrias elas são usinas de energia do nosso corpo ou seja quanto mais mitocôndrias tivermos e quanto melhor a eficiência de trabalho delas melhor vai ser a nossa disposição menor vai ser o envelhecimento precoce ou produção de radicais livres de oxidação ou seja nós seremos mais saudáveis de forma geral ela também é um dos nutrientes essenciais para melhorar os quadros de enxaqueca a extrema maioria das pessoas que tem enxaqueca curariam enxaqueca apenas com os níveis ideais de vitamina D magnésio e com enzima Q10 obviamente né associando junto com uma alimentação estilo de vida aí 90% para ser bem conservador curariam esse problema de saúde que assola né que aflinge né que maltrata milhares de pessoas ao redor do mundo aliás ela também contribui para desativar os genes que degradam o colágeno ou seja se nós tivermos níveis suficientes de coenzima Q10 a nossa produção de colágeno vai ser mais aproveitada o nosso colágeno ele vai se degradar menos em menos em mais tempo né vai demorar mais por exemplo se em um determinado espaço de tempo você degrada uma quantidade de colágeno por ter um nível suficiente de coenzima Q10 você vai degradar bem menos isso é um dos mecanismos de injeção que eu explico porque a coenzima Q10 ajuda na hidratação da pele na saúde da pele com menos aparência de rugas e tudo mais porque a pessoa no geral ela vai ter mais colágeno biodisponível no seu corpo a coenzima Q10 também é necessária para reduzir a pressão arterial ela é fundamental na via metabólica que regula a pressão tanto é que as pessoas que tomam remédios de estatinas para baixar o colesterol bloqueiam essa via metabólica e acontece que a produção cai de forma substancial na produção de coenzima Q10 e tanto é que a coenzima Q10 é recomendada como obrigatória de forma geral para quem toma estatinas tanto é que as pessoas que tomam estatinas no médio e longo prazo você pode ver uma pessoa que já toma em alguns meses alguns anos ela vai ter esquecimento vai ter memória fraca vai ter dores nas pernas vai ter fadiga vai ter uma resistência insulina maior talvez já tendo até desenvolvido uma diabetes vai ter pressão alta pelo menos uma pressão mais alta do que era comum ela ter enfim isso tudo porque esse remédio ele entra como tratamento como mecanismo de ação em bloquear essa via metabólica da produção de colesterol que também é a mesma via metabólica que regula a pressão que produz a coenzima Q10 então a coenzima Q10 vai ser produzida bem menos se tornando aí como liga-se de passagem de forma obrigatória a suplementação desse nutriente para reduzirem pelo menos esses efeitos colaterais e melhorar a qualidade de vida em algum aspecto sem contar também como já dito ela melhora a sensibilidade à insulina o que ajuda na prevenção de diabetes e no combate das pessoas que já tem melhorando o quadro por exemplo vamos supor que uma pessoa tenha ali 130 de glicemia e aí ao suplementar com o enzima Q10 vai para 120 115 um exemplo ou seja o quadro metabólico o quadro inflamatório dessa pessoa vai estar mais reduzido vai estar mais saudável e aí de forma geral ela também reduz episódios de angina reduz também sintomas do prolapso de válvula metral reduz qualquer doença cardiovascular AVC derrame trombose infarto o que quer que seja ela vai contribuir como já dito é um dos nutrientes que fazem parte de um dos cardiologistas mais sanamados do mundo ou seja não é à toa porque está nesse composto de nutrientes desenvolvido por ele para retirar milhares de pessoas das filas de transplante do coração de insuficiência cardíaca e assim por diante é porque realmente ele tem efeito não só para todos esses benefícios só né mas principalmente para a saúde cardíaca para a parte metabólica da nossa saúde cardíaca então de forma geral é isso né ele também ela também reduz a velocidade do declínio cognitivo né conforme já dito ela vai prevenir aí problema de Alzheimer ou qualquer outro tipo de demência de forma geral e aí como eu cheguei a falar no vídeo que eu fiz específico sobre a solução Sinatra que se você não viu eu vou deixar um card aqui em cima eu falei lá e eu não lembrava qual era a porcentagem de prevenção de forma geral que a coenzima Q10 causava nas doenças cardíacas mas para você ter noção ela é usada no centro médico próprio do Dr. Sinatra que é o New England Heart Center que ele cura né ou melhora de forma substancial milhares de pessoas aí com frequência e tem estudos clínicos né que mostraram que ela melhora em cerca de 87% eu falei que era lá no vídeo de 50% 80% melhora em 87% pacientes com insuficiência cardíaca cognitiva após a suplementação aí depois de 6 meses nas doses ideais que remédio você conhece para a saúde do coração que tem esse efeito que tem esse benefício sem absolutamente nenhum efeito colateral não existe essa é a mágica da saúde integrativa da saúde regenerativa no nosso corpo uma máquina perfeita que se der as matérias-primas para ele o qual o coenzima Q10 é uma delas se der os nutrientes que ele precisa ele consegue viver absolutamente de forma saudável teve estudos na Nova Zelândia e em outros locais da Europa também que mostraram que aquelas pessoas que suplementavam coenzima Q10 elas tinham uma expectativa de vida em média maior do que aquelas que não suplementavam ou seja viviam por mais tempo e não só viver mais mas viviam com melhor qualidade de vida com mais autonomia física mental e enfim de forma geral mais saudável ah Wesley mas quais são os alimentos ricos em coenzima Q10 tem vários de forma geral as carnes são as fontes mais ricas e dentre as carnes aí a principal fonte provavelmente é o coração do galinho conforme eu já mencionei mas acontece que apenas 10% da coenzima Q10 dos alimentos é absorvida de forma geral então aí a partir dos 30 anos para a extrema maioria das pessoas se faz necessária a suplementação de coenzima Q10 e a partir dos 40 50 anos ou qualquer pessoa que faz uso de estatina é praticamente obrigatório porque ela realmente vai ter vários benefícios tem estatísticas de estudos mostrando que por volta de 40% das pessoas com hipertensão é por causa da deficiência de coenzima Q10 em conjunto com aqueles dois nutrientes que eu citei a vitamina D e o magnésio ou seja de 100 pessoas com pressão 40 curariam apenas por deixar meus níveis ideais a vitamina D e o magnésio e a coenzima Q10 que são os nutrientes que agem diretamente nessa via metabólica que eu citei um pouco atrás no vídeo enfim de forma geral esses são os benefícios da coenzima Q10 eu vou ter que fazer até um vídeo parte 2 porque ainda ficou faltando citando algumas coisas mas eu acredito que já tenha ficado claro para você que estiver vendo esse vídeo o quão essencial é a coenzima Q10 no nosso organismo principalmente a partir dos 30 anos que a produção começa cada ano cair cada vez mais fatores causais muitos fatores causais pelos quais acontecem vários problemas de saúde inclusive doenças cardíacas principalmente então saiba se você tem acima de 30 anos suplementar com as doses mínimas recomendadas ou se você tem mais de 40 50 anos ou usa estatina suplementar com o dobro da dose e que realmente você só vai ter benefícios e absolutamente sem nenhum efeito colateral é um nutriente absolutamente seguro nessas doses que são vendidas seja uma cápsula ou duas dependendo da sua necessidade mas enfim realmente você só vai ter benefícios ok se você gostou se inscreva no canal aperte o sininho para receber os próximos vídeos dê seu like dê seu do like comenta o que você não gostou dê sugestões que vídeo vocês querem que eu faça para poder realmente de fato sempre melhorar a saúde de vocês de alguma forma direta ou indireta com esses conceitos com essas dicas mencionadas com suplementos e assim por diante compartilhe esse vídeo com seus amigos seus familiares especialmente para seus avós ou tios que com certeza já deve ter passado dos 30 dos 50 anos para realmente eles verem o quanto de benefícios esse suplemento esse nutriente essencial traz para o nosso dia a dia e que realmente só vai ter benefícios se associar a essa suplementação ok sucesso na saúde e excelência para todos nós até o próximo vídeo falou tchau